Bem, aqui, voltamos, fizemos duas carreiras sem aumento, em seguida, três carreiras com seis aumentos cada uma, seis aumentos nessa, seis aumentos nessa, seis aumentos nessa carreira aqui. Totalizando, aqui no final, 42 pontos. Esses 42 pontos, nós vamos dividir eles da seguinte forma, nós vamos começar a fazer a cabeça. Aqui nós, eu separei cinco pontos, terá um aumento aqui, mais cinco pontos, um aumento, mais cinco pontos. Mais um aumento, mais cinco pontos. Nessa parte aqui de trás, não terá aumento nenhum. Vai ser um ponto baixo em cima de cada ponto baixo pra fazer a nuca da tartaruguinha. Que será essa parte aqui, ó. Desse lado, não vai ter aumento. E os aumentos desse lado pra formar o queixinho da tartaruga. Então, um aumento, cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos, um aumento. Até chegar nesse ponto aqui. Pronto. Chegando aqui nessa parte, já fiz os aumentos. Agora, essa parte toda daqui até aqui, não terá aumento. Vou fazer ela toda em ponto baixo. Pronto. 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 Toda em ponto baixo. Até o final. Bom, chegando aqui, vamos continuar o aumento nessa parte aqui. Na carreira anterior, foi cinco pontos baixos e um aumento. Cinco pontos baixos, um aumento. Nesta carreira, vai ser seis pontos baixos, um aumento, seis pontos baixos, um aumento, seis pontos baixos, um aumento, até chegar aqui. Na outra carreira, sete pontos baixos, um aumento, sete pontos baixos, um aumento. E vamos fazer isso até, vamos, vai ser um total de seis carreiras. Então, na última carreira será dez pontos baixos e um aumento. Vou dar um pause e vou mostrar, vou parar na carreira que terá dez pontos baixos e um aumento. Pronto, aqui já fizemos os aumentos, olha, aí você vê que tem um aumento aqui, tem um aumento aqui, um aumento aqui e um aumento aqui. E aqui será o centro do queixo, que aí você já marca ele, marca o centro. E aqui vai ser as costas da cabeça. Então, agora nessa parte aqui, nós vamos fazer quatro carreiras sem aumento nenhum. Nesta carreira aqui tem sessenta pontos, então, vamos trabalhar os sessenta pontos sem aumentos. Já, já voltaremos. Fizemos quatro carreiras sem aumento. E agora, vamos fazer mais três carreiras, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras sem aumento em toda a volta. E faremos mais três carreiras sem aumento. Totalizando, vai ser sete carreiras a partir daqui sem aumento. Pronto, aqui fizemos as sete carreiras sem aumento. Pegamos os sessenta pontos, dividimos em seis grupos, seis grupos de dez. E agora, a partir deste momento, vamos fazer as reduções pra fechar a cabecinha. Aqui, vamos fazer as reduções. Já marquei as seis reduções. Então, começaremos com oito pontos baixos, uma redução, oito pontos baixos, uma redução. E assim, toda a carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, uma redução. Então, pegando só um lado da correntinha. Uma redução. Oito pontos baixos. E assim, repete em toda a carreira. Terminamos a carreira. Agora, mais uma redução, dois pontos. Juntos. Uma redução. Agora, sete pontos baixos. E outra redução. E repete em toda a carreira. Redução. Mais uma carreira. Mais uma carreira. Faremos, agora, mais outra carreira com seis reduções em cada ponto desses. Tá marcado. Já tá começando a formar a cabeça. Faremos, agora, uma redução. E seis pontos baixos. Continue assim, em toda a carreira. Faremos mais uma carreira. Agora, nessa carreira, serão cinco pontos baixos e uma redução. Em seguida, os cinco pontos baixos. Outra redução. E assim, prosseguimos em toda a carreira. Faremos mais uma carreira. Mais redução. Então, desta vez, serão quatro pontos baixos e uma redução. Uma redução e quatro pontos baixos. E assim, faremos em toda a carreira. Faremos mais uma carreira com mais seis reduções. Aqui, nesse momento, já tá quase formada a cabeça. Faremos mais seis redução. Mas, antes disso, vamos encher. Vamos encher a cabeça. Vai colocando aos poucos. Distribuindo bem o algodão acrílico. Esse algodão, ele é antialérgico. Vai distribuindo em toda a cabeça. A medida que você vai enchendo, ele vai tomando o formato. Da cabecinha da tartaruga. Ó, tá começando a formar. Tá vendo? Aí, já tá próxima de finalizar. Tem que deixar a cabeça bem cheinha. Bem cheinha. Ainda tá cheia mais um pouco. Tá vendo? Pronto, aqui. Do jeito que tá aqui, vamos fazer mais uma carreira com seis reduções. Aqui, vai ser dois pontos baixos e uma redução em toda a carreira. Então, vamos começar aqui pela redução. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Uma redução. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Uma redução. Dois pontos baixos. Uma redução. E continua na carreira toda assim. Nessa parte, é mais difícil trabalhar, mas é assim mesmo. Aqui, faremos mais uma redução. Faremos... Agora, tem 18 pontos na carreira toda. E faremos mais seis reduções. Então, vai ser um ponto baixo, uma redução. Um ponto baixo, uma redução. Vamos começar aqui com a redução. Uma redução. Um ponto baixo. Uma redução. Um ponto baixo. Uma redução. Um ponto baixo. E assim, você faz na carreira toda. Aqui, restaram 12 pontos. Então, nesse momento aqui, agora, vamos arrematar. Você deixa um pedaço de linha. Você... Você usa essa agulha de tapeçaria. E vamos finalizar esses últimos pontos. Você vai passar por dentro de cada correntinha. Pegando a parte de fora de cada correntinha. Você vai passar em todas as 12 correntinhas. Depois de passar em todas as 12 correntinhas. Você vai puxar a linha. Finalizando. Olha. Agora, nesse momento, você puxa a linha. Terminou. Enfia aqui no meio. E sai aqui do lado. Sai aqui na lateral. Sai aqui na lateral. Aí sim. Nesse momento aqui, você vai dar o nó. Você dá um nozinho. Sai no outro local. Faz mais um nozinho, por segurança. Enfia do lado. E sai atravessando o bichinho. Pronto. Aí você puxa. E corta a linha. Pronto. Finalizamos a cabeça. Agora, vamos começar a fazer os bracinhos da tartaruga. E... Obrigado.